Olá internautas, esta é mais uma edição do programa Ajuda Online do portaldamente.com.br A pergunta de hoje é a seguinte, sou muito pessimista, sempre tenho pensamentos ruins, mas nada de mal me acontece e também nada de bom, será que a lei da atração realmente existe? É uma pergunta complicada da gente responder, naturalmente que a sua pergunta final é óbvia, a lei da atração realmente existe. A questão é a seguinte, você é pessimista, sempre acha que nada vai dar certo, sempre tem pensamentos ruins, mas nada de mal acontece, você continua tendo sua vida, não é a melhor vida do mundo, mas também não é a pior vida do mundo, e você diz também que nada de bom lhe acontece apesar de sempre pensar negativo. O que ocorre nessa situação, ou pelo menos com outras pessoas que tiveram situações parecidas, que nós já tivemos a oportunidade de conversar, a gente percebe que as pessoas na verdade, elas pensam negativo, elas tem pensamentos ruins, mas no fundo elas esperam coisas boas em suas vidas, elas talvez não acreditem que coisas boas possam acontecer, mas elas tem esperança de que vão continuar tendo uma vida interessante, uma vida sem tanto sofrimento. Então, apesar de você mandar pensamentos ruins e vibrar coisas ruins, o seu desejo de ser feliz, ele vem sendo trabalhado há muito mais tempo, e não tenha dúvidas, um pensamento positivo é muito mais forte do que um pensamento negativo. Para um pensamento ruim ganhar força, você precisa pensá-lo muitas vezes, porque todos nós, seres humanos, nascemos com a perspectiva de ter uma vida boa. Observe, ninguém quer morrer, ninguém quer sofrer, mesmo as pessoas negativas, elas têm aquele desejo íntimo de ser feliz, de ter uma vida melhor. Então, este pensamento vem sendo moldado, pensado, mesmo que inconscientemente há muito tempo. Então, os pensamentos ruins, apesar de serem constantes, eles não têm força suficiente, porque no fundo, no fundo, você deseja ter uma vida boa, você deseja ser feliz. Então, como a gente sempre costuma dizer, você tem o pessimismo e o otimismo. Por que você tem que focar no pessimismo? Às vezes é difícil, às vezes o nosso contexto não deixa com que a gente pense melhor, ou que a gente suba nessa escala de emoções para vibrar melhor e entrar em sintonia com o que a gente deseja. Mas não custa nada fazer um esforço. Seu cérebro, se ele está acostumado a pensar negativo, se esforce, pense uma coisa boa de manhã, uma coisa boa de tarde, uma coisa boa noite. Como diz o Zabra, quando você pensa 17 segundos numa coisa, aquele pensamento começa a atrair outros pensamentos e se você mantiver pensamentos positivos, em 68 segundos ele se torna um pensamento dominante e aí ele tem poder de atração. O que são 68 segundos? Quantos segundos você já perdeu na sua vida? Porque você não pode perder 68 segundos, perder não, ganhar 68 segundos para criar um pensamento com poder de atração. Fica aqui a nossa dica, manda um e-mail para a gente, com poder de atração. Fica aqui. Obrigado.